Eu acho que nisso está todo mundo fechado aqui. A gente precisa construir pontes. Precisa de união para vencer a esquerda. Em relação ao futuro, a gente precisa de um candidato bom. Para quem ainda acredita no Brasil, a gente precisa de um candidato bom, que seja, pelo menos, não seja corrupto, esteja alinhado com as pautas da direita. Eu já vou falar aqui. Eu acho que para a próxima eleição de presidente não vai ter um candidato bom. Não existe um... No Brasil, a gente não tem nenhum cara que seja, tipo assim, rondecentes. Tu gosta do Trump? Lógico, eu sempre esqueço. O Trump, tu curte? Tu vota no Trump? Eu gosto do Trump, principalmente pelas pautas econômicas. Quando ele estava aqui, nossa senhora, era muito bom. No mínimo, o Trump. O Trump do primeiro mandato, eu acho que ele era ok. O Trump que vai vir para o segundo mandato, ele evoluiu, tipo, pra caralho. Cara, se o Bolsonaro evoluir igual o Trump evoluiu, porra, cara, ele era basicamente o cara que ele não sabia fazer tantas articulações, agora ele já veio com um projeto gigantesco bolado por uma equipe enorme de um partido centenário lá. Essa que é a diferença também dos Estados Unidos. Ele tem uma direita centenária lá. A gente tem uma direita de 10 anos. Ó, o que que... Desenhando aqui, eu acho que todos... Provavelmente aqui todos vão concordar com isso. O que que seria o presidenciável perfeito? É um cara que ele não é corrupto, ele não tem envolvimento nenhum com nenhum tipo de maracutaia que possa ser usada pra fazer chantagem política com ele depois ao longo do governo. Ele tem que ser... Ele tem que, tipo, defender o Estado mínimo. Ele tem que ser a favor de liberdade econômica. Ele tem que ser anti-woke. Ele tem que tentar acabar com essa putaria de passar lei woke pra tudo que é porra e, tipo, fazer um ativismo diretamente anti-woke. Assim, isso é o básico pra ser o político ideal. Um cara que eu posso bater no peito e falar esse eu realmente vou votar porque eu quero. Não só pro pragmatismo, mas esse é o cara. Essa figura, hoje, no Brasil, presidenciável, ela não existe. E já devia tá aí, né? Devia. Já devia tá aí. Sabe também por que eu acho que não existe? Porque eu acho que, tipo, são coisas difíceis de reunir num político mais velho. Eu acho que três aqui nessa live. Não, mas aí tá. Que isso? Não tem idade pra ser presidente, mano. Exato, mas é exatamente isso. Presidenciável é um cara velho. O presidenciável é um cara velho que provavelmente tem bagagem política pra conseguir chegar lá e concorrer. Esse cara, ele dificilmente, no Brasil, vai reunir essas características. Tipo, um Ron DeSantis um pouco mais liberal, assim, já seria quase perfeito pra mim. Aham. Cara, o Ron DeSantis... O Ron DeSantis é o melhor que tem pra mim, foda-se. O Ron DeSantis é o mais pica do momento. Não sei. Dá uma outra opção aí, então. Cara, eu acho que o Milley ia ter a cipar. Pelo que ele tá fazendo. Porra, o Milley. Nossa, agora você mexeu com o meu coração. O Milley é o mais pica. Acabou, cara. É o Bukele que o pessoal tá falando. Assim, um cara que fosse Milley na economia, Bukele na segurança pública... E Ron DeSantis na... Na agenda anti-woke, esse é o político. Nossa, eu sei. O cara é Bukele, Bukele na segurança pública, Milley na economia, e Ron DeSantis na agenda anti-woke. Esse é o presidente que eu quero. Porque, cara... Esse cara não existe. Eu acho que não basta você, tipo, ser liberal e esperar que o mercado regule como a agenda woke está hoje em dia. Não, você tem que ser duro nessa porra. Você tem que punir isso aí. Você tem que acabar com essa merda com a mão pesada do Estado, velho. Principalmente em relação... Principalmente em relação às escolas, às crianças, né, mano? Tipo, quem defende PL 2630? Esse cara aí tem que se ferrar, cara. Esse cara tem que se ferrar. Bukele e DeSantis. Eu não posso fazer isso. O cara mandou... Bukele e DeSantis. Bukele e Milley e DeSantis. Isso aí. Esse é o cara. Esse é o presidente que a gente precisa. Temos que buscar esse maluco. Só que ele não existe, né? Esse é o ponto. Tipo, eu acho que a gente tem que... Por isso, eu concordo com lógica no sentido que a gente precisa pensar a longo prazo também. A gente precisa fazer com que esse cara, ele exista. Mas ele ainda não existe. E aí, o meu ponto é esse. Enquanto ele não existe, a gente vai no que tem, no que dá. Mas a gente precisa chegar nesse cara. O objetivo, a ideia, o plano, o projeto tem que ser chegar nesse cara. Que pode ser o BH, que já vai entrar na política aí. O BH é esse cara. Vai dar spoiler aí, cara. Quanto tempo é de umas 35, BH? Vai mais 10 anos. Ó, na verdade, estamos trabalhando pra isso. O BH vai ser o nosso presidente. E eu vou votar nele com... Aí eu vou votar nele com gosto. E você será o ministro da cultura. Esse é um sonho, mano. BH presidente aí... A gente tá vendo. O BH vai defender tudo isso, com certeza. Mas, por enquanto, não dá. O que que eu tava falando? Cara, a gente não pode negligenciar o poder legislativo. Por quê, cara? É um dos três poderes. O judiciário a gente não tem. O executivo a gente não tem. O legislativo é o próximo. E tem uma coisa assim. A direita vota nos caras. A esquerda vota nos caras. Fica mais ou menos emparelhado. E o centrão, que é aquele voto fisiológico de pessoas que não entendem ou porque a galera não acompanha o legislativo, vai lá e um monte de gente do centrão toma. Que é uma bancada maior do que a da direita e maior do que a da esquerda. Então, quem se preocupar antes em eleger o legislativo vai sair na frente no domínio desse poder. E quem se preocupou antes foi a direita. A gente só não tá completamente ferrado porque o Bolsonaro puxou muito mais gente do que o Lula e porque as pessoas de direita se preocuparam um pouquinho mais do que a esquerda, o legislativo. Se a gente se preocupasse bem mais, se a gente escolhesse os candidatos de verdade, cara, a gente conseguiria mudar a coisa pra caralho, pra valer pra caralho. Proibir o pronome neutro em âmbito municipal. Imagina se a gente acaba com o centrão colocando pessoas realmente ideológicas de direita lá dentro. Esse é o sonho. Esse é o caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.